Doi Liane, o que você tem pra gente hoje? Boa tarde, Rafa, boa tarde a todo mundo de casa. Vamos falar da greve dos Correios. E aí? Ainda tá em greve, mas tá bem amenizada, viu? Porque o Tribunal Superior do Trabalho determinou que 70% dos funcionários dos Correios precisam trabalhar durante a greve que foi deflagrada aí no início da semana. Pela decisão, o descumprimento pode acarretar aí uma multa de 50 mil reais por dia ao sindicato da categoria. E hoje vai ser realizada uma reunião com todos os sindicatos do país pra decidir o encaminhamento da greve. Se vai continuar, se não vai, se as propostas vão ser aceitas. Então, assim, você acessa lá o Portal T5 pra ficar por dentro aí se a gente vai ter essa greve, vai continuar ou não. Pois é, até pra gente saber também se os serviços vão continuar funcionando nesse período de greve, né? Pois é. Acessa lá o portal t5.com.br que a gente sabe que é tempo de não perder tempo. Tempo de não perder tempo. O fim de semana tá chegando, a programação de cinema também tá lá. É isso aí. Samia, é contigo. Pois é, correio entra em greve, mas a gente tem que pagar as contas, né amor? Pois é. Vai lá em pagar a conta. Você tá em casa, você tá pensando... E aí, olha lá em pagar as contas.